Meu nome vai ser Javier Buenas Ondas Vim aqui pra Los Santos em busca de uma vida melhor Morava no México, perdi minha família inteira Do tráfico Muito bonito, muito bonito nome Já falei, táxi é só um desfaste Entendi, entendi Não sei o que você queira ir também Fazer uns corre aí Não mano, por um corre meio Desonestidade, roubo, tráfico Essas coisas já não é muito do meu peitinho Tá mano? Deixa eu dar uma volta no teu caro aí mano Deixa eu dar uma volta no meu caro? Pô mano, acabei de tirar a carta mano Mano, como, 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 como Como, como Como, como estás mano? Tudo bem? Como eu adiciono teu número mano? Mandei uma mensagem Mandou não mano, a única mensagem que eu recebi foi Homem milf à procura de homens arados e carinhosos à procura de um amor mano Beleza, não vai deixar de dirigir o cara Tranquilo mano, tranquilo Só um minuto, só um minuto Gente, tá tudo bem? Tá tudo bem mano? Tudo bem senhor? Opa, boa nesta Mano, prazer, primeiramente prazer Meu nome é Javier, sou de México Acabei de chegar aqui, conheci o blando que tá ali mano Por ali, tá aqui na verdade mano Qual teu nome mano? Meu nome, eu me chamo, eu sou, é um pouco difícil de falar meu nome Mas você vai ter um trabalho pra entender Mano, eu não sou imbecilho, tá? Eu me chamo Elimin Elimin É que meu nome é da Arábia Saudita, entendeu? Minha família é bem fluente, ela é uma família Rabá, entendeu? Meu sobrenome é Rabá, entendeu? Aí, você pode me chamar de Elimin Com meu sobrenome Rabá, entendeu? Mano, você gosta de falar né mano? Beleza, Elimin Rabá mano Tá vendo, vamos ali trocar roupa O cara ali acabou de me conhecer me chamando pra trocar de roupa mano O cara tá louco velho, vambora Que loucura Como é que faz mano? Apitando tudo aqui mano, acho que eu tô recebendo um zap mano Esse táxi aí vai ser guinchado, é de vocês? É, pode guinchar viu mano, pode guinchar É do blanco lá, mas pode guinchar, pode guinchar Relaxa que eu seguro ele aqui mano Seguro, pode guinchar, pode guinchar Seguro o cara aqui mano Ó mano, ó o que tava dentro do carro dele aqui mano Ó o que tava dentro do carro dele aqui ó Cerveja mano Cerveja? É mano, o cara tá bebendo mano Tem que ver com a polícia aí mano, se tá tudo certo aí mano Dessa vez eu vou perdão o senhor, entendeu? Porque você precisa dar uma canona pra esse rapaz aqui Que parece ser muito tchibu, é novo na cidade Tá conhecendo a cidade E você senhor, você toma cuidado aí com a região, entendeu? A cidade é perigosa e você tem que tomar cuidado velho Não é qualquer lugar que você pode estar andando por aí A gente tá numa região aqui bem perigosa também Tem muita pessoa mal intencionada Então você tem que primeiro... É isso, é isso, mano, eu tô atrasado pelo trabalho E aí Javier, vambora? Vambora pra onde mano? Onde você tá indo cara? O resto da cidade Mano, gente, se eu não voltar mano... O resto da cidade? Onde você tá indo cara? Tô te ouvindo mano Onde você tá indo cara? Eu tô indo pro meu emprego Beleza, mas eu não tenho o mesmo emprego que você carajo Não, eu não quero participar de atividades ilícitas Não quer mesmo, tem certeza? Tenho certeza, tá mano? Acabei de chegar na cidade Deixa eu tentar uma vida limpa aqui nessa cidade, mano? Por favor E se a polícia me parar, velho? Ô, que porra é essa? Ai! Ei, simpatia Boa tarde, irmão Então... Você quer o piloto contratado aí na resposta? Não, não sou, mano Não sou, tá mano? Acabei de chegar na cidade, tá? Eu vou só trabalhar de taxista mesmo, mano Tá? Você conhece o maluco aqui? Conhece o maluco aqui, não? Mano, co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Desculpa, mano Eu fico um pouco... Mano, não sou, só, só... Não sou, só, só... Mano, calma, calma Tem que pagar o cara aí, tiozão, bigodinho Mano Aí, não tô ficando nervoso com esse maluco mandando me acalmar, tio Blando, pelo amor de Deus, posso eu sair daqui, mano? Pelo amor... Não sou piloto, mano Acabei de chegar nessa cidade, mano Eu fico nervoso, eu fico gaga, gaga Você vai ser piloto dessa porra, você vai ser piloto dessa porra, meu Vai, para a porra do carro lá na casa do Dona Xica, ali, vai, tio Aí, tio, o cara falou que tu é piloto agora, cara, é piloto? Qual foi, mano? Tá me enrolado? Você não tá me enrolado? Você não falou que o cara é piloto? Qual que foi do proceder? O malandro falou que tu é piloto, quer trazer o piloto amigo dele E agora tu tá fã que não é piloto, mano? Mano, primeiramente, tu tá falando muito rápido, mano Não sou daqui, não entendo porra nenhuma que tu tá falando, beleza? Segundamente, mano É o quê? Café? Café o quê, mano? Que café, mano? México? Que café, mano? Não tem café, não, mano Não tem café, mas também não entendo, mano Aí, mano, desce ali com os mandabiqueira Vai conversar com o tio, cara Tipo, na situação aí que tu nem sai daqui vivo, tá ligado? O cara falou que tu é piloto Agora tu tá fã que não é, mano Mano, entregava pizza bem rápido, tá? E no México, cara Entregava pizza de guacamole, mano A pizza mais rápida Chegava em 15 minutos, caralho Vai na frente aí Sem correr na quebra É o quê? Eu não tô entendendo nada Não, 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 nada Mano, eu fico gago quando eu tô nervoso Não precisa ficar nervoso, não, tiozão Talvez precise Só sei que o teu amigo vai te pôr no arrascado, tá ligado? Mano, velho, mano Velho, eu fudei esses, mano E aí, tiozão Tá perdido, tio? Mano, primeiramente, eu não sou teu tio, mano O cara falou que você é piloto Vai ser piloto dessa porra, tio Vem pra cá, cai pra cá, tiozão Mano Ma, ma, ma Onde, mano? Essa... Todo mundo é jão, mano Puta Aê, aê Ele tem problema Mano, 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 mano Eu tropecei Mano, 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 mano Eu tropecei na guia, mano Eu tropecei na guia Mano, eu tropecei na guia Eu juro por tudo, mano Abaixa esse braço Que o Axé já venceu Vai, cai pra cá, tiozão E essa meia aí de jogador de golfe? Olha lá Eu vou falar que você é um pouquinho bonito Mas a meia tá um estilo que olha Igual a meia Meu querido, eu tô na porra da quebrada Ou no desfile da Victoria's Secret, irmão Não entendi, velho Que porra de traficante que vocês são aqui, velho Mas eu não sei o que eu tô fazendo aqui Ai, caralho Ai, ai, ai Bora, tio, bora Levanta aí, tio Vamos lá Qual que é a tua idade, ô mexicano? Qual que é a tua idade? Ô, mano, eu tenho 18 anos, mano Só o seguinte É o seguinte Eu não vi o rosto de vocês, entendeu? Acabei de chegar nessa cidade, mano Me deixem em qualquer rua aí, mano Eu só quero... Mano, eu sou uma pessoa do bem, mano Não consigo fazer mal pra ninguém, entendeu? Aí, tiozão Aí, tiozão Mano Mano Mano, eu... Mano, eu vou te matar agora Alguém tá aqui mesmo Você quer? Mano, mano Alguém tem um saco aí, mano Por favor, tô passando mal aqui, mano Onde, irmão? Puta, né? Tá fedendo Mano, velho Eu falei, mano Eu falei, mano Por favor, mano Eu não sou esse tipo de pessoa, mano Aí, tiozão Mano, pra ver o seguinte Você se envolver Agora você vai no bagulho, tiozão Aí, desce tua porra aí do veículo Aí que eu vou te ensinar Uma máscara maneira no bagulho, tiozão Aí, ô maluco Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém Ai, caralho Ai, 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 ai Calma aí, calma aí, polícia Chama a polícia, porra Ai, ai, ai Vira as costas, vira as costas Mano, mano Eu sou a polícia, pelo amor de Deus, mano Eu tô no lugar errado Na hora errada, mano Acabei de chegar nessa cidade, mano E essa máscara aí, pô, cão Qual é? Irmão Os caras estavam me forçando Cara, mano Desculpa Fica na moral Fica na moral Vai dar tudo certo Mano, eu não tô armado, cara Pô, mano Vem aqui Você tá limpo? Limpo eu não tô, mano Cheguei de viagem Não tomei banho ainda, mano Conta isso aqui, porquinha É o seguinte Esse aqui um rapaz aí Um mecânico Chamado Alguém, tinha um rabem Sei lá o nome dele É árabe O time rabem Alguém, alguma coisa assim Então, o árabe Ele falou que tu tinha sido sequestrado Não sei se foi Uma pessoa nova na cidade Pelo que tu falou aí pra mim Tá novo, né? Só novo, mano Cheguei hoje, mano Entendi O que esses caras queriam contigo? Mano, eu não sei, cara Eu simplesmente cheguei O cara chegou Falou Usa meu táxi Mas ele me levou num beco, mano E surgiu 18 caras em cima de mim, mano Me obrigando a dirigir o carro, mano Daí eles me trouxeram aqui Pra comprar uma mar Fodos, mano Tinha 15 caras armados, mano Nunca vi tanta arma na vida, velho Onde que era? Meu querido, cheguei hoje nessa cidade, mano Eu não sei nem onde a gente tá agora Muito menos onde eu tava, velho Aqui é uma praia Dá pra ver Irmão, você tá me tirando, mano? Mano, então Não sei, mano Me desculpa Vem aqui comigo Pode me seguir aqui O nome de seus amigos Ele vai ser preso, entendeu? Mas por aí não é meu amigo não, mano Não é meu amigo não, mas Entra aí os dois Beleza, polícia Tá tudo bem aí Tá tudo bem aí Entra aqui, por favor Beleza, mano O estado deve estar pagando bem, né, mano Pra ficar arrancando porta da viatura, mano Tranquilo, mano Vambora Tá sem ar-condicionado, mano Por isso que ele tirou a porta É, pode descer aqui Ele é meio muito obrigado, mano Rapaz, meu amigo Cara, eu fiquei Estava muito suspeito Aquele rapaz que tava te dando carona de táxi Mano, esse cara aqui tá de prova Que eu fui sequestrado, mano, ok? Sequestrado? O que que é? Você cala tua boca, mano Seu filho da puta Tá maluco, porra? Você me sequestrou Calma aí, calma aí, senhor Ele te sequestrou? O que é isso? Caramba, porra, porra Não, relaxa Tenho certeza que a polícia vai resolver tudo isso aqui Eu vou prestar todo o depoimento Tudo que eu presenciei Eu vou contar pra polícia, tá ok? Eu sou testemunha aí Por favor, mano Porra, eu não quero Mano, tira esse cara de perto de mim, seu policial Por favor, mano Por favor, mano Pode entrar ali os dois, por favor? Com certeza, mano Obrigado, mano Obrigado Tô chorando, velho Então vamos lá, senhor O que 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 aconteceu aqui? Então, eu vou contar a minha parte da história Primeiro, porque, né Foi o que aconteceu comigo, mano Seguinte Mano Não guarda Dá uma olhadinha na portita, por favor, mano Que tem um repórter, mano Deitado Eu vou pegar o depoimento aqui dos senhores E vou passar aqui pra eles E a gente provavelmente vai fazer a apreensão aí por ativa do sequestro E porte de arma, legal Senhor Senhor, muito obrigado aí O senhor foi peça a chave aí na operação, entendeu? O senhor que deu o toque aí Pra salvar a vida desse rapaz aqui Muito obrigado Polícia tá em dívida aí com o senhor Peça a chave na operação Cidadão assim que faz diferença, entendeu? Antes de o senhor aí Eu vou pedir pro senhor fazer reconhecimento lá do pessoal Que tá lá embaixo O senhor vai tá com a tela protegida aí com o seu filme Não vai ser possível a identificação dos senhores aqui Aquele de trás ali de bigodinho, mano Aquele de trás ali de bigodinho É o Blando, entendeu? Aquele cara foi o taxista que me levou pro Beco Beleza? Esse aqui, mano Falou mal da minha meia Falou que eu tava com uma meia do meu vô, mano Esse cara aqui Tava armado, velho Muito bem armado E o cara no canto ali tem problema de memória Eu vomitei em cima dele no carro, mano Porque eu tava nervoso, mano Entendeu? Ô, seu guarda Só confirmando Eles ouviram minha voz, né, mano? Então não adiantou nada Fudeu pra mim Não, não, não O vidro ali tem isolante aí Ah, perfeito, mano Tem uma saída por trás, mano Alguma coisa assim Porque, mano Eu tô correndo o risco de vida aqui, mano Segura aí, segura aí Faz o seguinte Esperem aqui Eu vou liberar ali a entrada E vou puxar uma viatura E aí os senhores pegam um veículo, entendido? Perfeito, perfeito Só vou sair pelos fundos, né? Que é mais seguro É pra gente entrar no carro, mano? Aham, a gente vai pegar uma viatura Essa viatura tá funcionando, senhor? Vamos, vamos, vamos Vamos trocar de roupa aqui? É o seguinte, gente Posso falar Posso falar a verdade pra vocês, mano? Essa loja de roupa aqui parece ser muito acima do meu nível, mano Eu não tenho dinheiro, polícia Não, pode ficar tranquilo Por conta da casa? Por conta da casa, mano? Puta merda, seu guarda Cobrou mais 400, mano 650 tudo Rapaz, tá muito caro isso daí Tô falando, mano Arredondei pra cima, viu, senhor? Obrigado, seu guarda Obrigado, mano Então, senhor Vamos pra barbinha aí É, eu vou tirar essa barba aqui, mano Essa barba aqui, mano Essa barba aqui é meu passado, entendeu? Tenho que mudar Caralho, mano Esse mecânico aí não tá correndo muito, não, mano Eu acho que vocês têm Olha esse Eita, meu Deus do céu Que isso? O senhor tá bem? Ai, meu pescoço Ai, meu pescoço Ai, meu pescoço, mano Que porra foi essa, mano? Eu tô grudado aqui na chão O senhor tá bem? O que é que eu chamo o senhor? O senhor tá bem, hein, meu senhor? Meu cara, meu Deus Meu cara, meu Deus Só um minuto, mano Consegue estralar meu pescoço aqui, mano Um pouquinho na vertebra L3 aqui, mano Meu torcicolo, torcicolo É torcicolo porque você não sabe dirigir Esta merda desse teu carro, né Guarda do trânsito do carajo Vai pagar aquele charme pra mim, mano Acabei de chegar na cidade, né Sabe como é, né Aí é quanto o Steve aí, pô Ô, Steve Faz essa pra nós, mano O que você acha? Bonito, bonito? Lembra minhas origens, mano Minhas origens Lembra-me padre Muito obrigado pela cooperação hoje Espero que o senhor esteja bem Tô bem, tô bem Agradeço muito a ajuda de vocês Com a impressão de polícia Ok, agradeço muito Mano, não sabia se ia sair vivo Se não fossem vocês chegando na praia E agradeço demais Muitas graças Ok Se precisarem de qualquer coisita Que eu puder ajudar Estarei presente, ok? Claro, claro Claro, claro Qualquer coisa também, meu querido É nois, mano Como dizem vocês É nois Você sabe se levantar daí? Meu querido Eu sou do México, mano Não de Marte, mano Não de Marte, mano Ah... Tchau, tchau.